Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no mini índice, mini dólar. A gente faz aqui todos os dias. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, pega seu material gratuito aí na playlist e acompanha a gente ali no Instagram, arroba Sheik Trades. E vamos estudar aqui todos os dias com a gente aqui. Hoje eu fiz aqui um acompanhamento na parte da manhã aqui no YouTube. Um acompanhamento mais light, mais de boa, ao vivo. Pra galera ir entendendo um pouco mais das movimentações e aprender a tomar decisões, estopar, entrar na operação, ver quando o negócio tá meio ruim, que não sai do lugar. Entender noções de estopio maior, estopio mais curto, né? E alvos, principalmente. Saber ter paciência. Tem bastante gente que consegue adquirir essa paciência e fazer grana, né? E é isso aí. O que a gente vai ter aqui? Vamos ver como que foi hoje. O mercado ficou nessa consolidaçãozinha. Ele deu uma compra aqui pra gente. Deu uma compra pra gente. Deu alvo. Então, a gente queria um alvo maior aqui, queria um alvo maior. E aí o mercado fez uma correção, né? Não conseguiu romper. A gente fez a venda aqui ou o stop, né? Conforme a gente tava falando. Quem tava comprado querendo buscar o alvo, estoparia aqui e já entraria revertendo a mão. Tá? Fazendo uma parcial aqui. Na verdade, ele cravou o nosso alvo, né? Quem acompanhou o vídeo aí ao vivo ali. Ele cravou o alvo, segurou no suporte, voltou a fazer a correção e mais uma vez deu uma entrada de venda pra gente. A gente seguindo a tendência, tentando buscar estes fundos aqui. O mercado segurou e acabou, né? Veio dar mais um alvinho aqui. Deu uma puxada forte, deu um alvinho, não continuou. Acumulou e veio. Depois ele veio buscar o alvo aqui que a gente tava querendo, que era esse ponto aqui. Deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, né? Acumulou e rompeu fundos. A gente vem com ele. Nesses pontos aqui vocês vão encontrar dificuldades, tá? Porque toda hora que vocês vão achar que ele vem de uma vez. E aí o mercado fica parado e de repente ele decide, após os pontos de confirmação aqui, ele decide vir. Se você não tem paciência nesse ponto, às vezes você pode não entender o que tá acontecendo e ter quebradeira aqui, né? Ou fazer algum trade ruim, tentando buscar a continuidade. E aí toma essa porrada aqui. Esse alvo que a gente tinha aqui, pra vocês verem como que acontece nessas regiões, por isso que às vezes é interessante o stop, a gente tinha esse alvo, queria buscar esse alvo, mas aí ele buscou a liquidez e depois veio buscar o alvo. Então a gente salienta esses pontos aqui pra vocês observarem que se ele não vem, ele na consolidação, a gente marcou pra vocês, depois na consolidação ele vai trabalhar e depois vem buscar os alvos. Aqui ele acumulou, né? É interessante, se quem puder assistir o vídeo ali, né? Que a gente fez ao vivo aqui no YouTube, dá pra entender bem aí o que a gente tava buscando, o que a gente tava querendo aqui nessa região. Simplesmente compra no suporte, vende na resistência, enquanto ele se manter aqui, e faz parciais, né? Ou faz parciais e espera. Às vezes vende, toma um stop, depois vende de novo e pega um trade maior. Tá sempre visando os trades maiores. Ou scalp, região de scalp, aqui é região de scalp, região de scalp. Aqui é ponto que dá pra você fazer um scalp aqui nessa região. Nessa região aqui. Aqui deu até um trade de alvo, mas aqui foi um scalp bem rápido. Então são regiões de scalp. E o que a gente pode ter amanhã pro mini índice aqui? Amanhã pro mini índice é o seguinte. O preço ele pode voltar a testar aqui, voltar a testar nesse ponto, tá? Romper e trabalhar nessa região. Volto a trabalhar nessa região. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é ele voltar aqui e buscar a alta aqui, ó. Vai começar a buscar uma altazinha de novo aqui nessa região aqui, tá? Outra possibilidade que a gente tem é ele abriguepadinho aqui, né? Abriguepadinho aqui, dá mais uma puxada de baixo. Vai continuar um pouco mais aqui. E ficar lateralizando aqui até ele decidir se ele vai confirmar aqui e continuar. Há uma tendência de baixo. Ou se ele vai voltar a fazer o pullback nessa região aqui, tá? A gente vai aguardar esses movimentos aí do índice. Vamos dar uma olhada agora no dólar pra ver o que a gente teve e o que podemos fazer pra amanhã. E no dólar aqui, pessoal? No dólar foi a seguinte situação também. O preço abriu aqui no suportezinho. Aqui a gente pegou um tradezinho no começo, já veio voltar. A gente pegou a ida e a volta do dólar. Muita gente já bateu o método no primeiro candle aqui, né? Depois ele fez um armizinho de alta aqui, já dando a entrada, né? A gente tava lá dando a entrada, confirmando aqui e vindo buscar a alvo. Bateu o ponto de correção. Ele fez a correção. Aí já dava um trade legal. E aí ele novamente veio testar e fez novamente correção no fundo, tá? Também aqui estávamos entre o suporte e resistência aqui. Tá? Também tem esse suporte e resistência, onde ele segurou bem aqui esse suporte. E aí, mesmo consolidado aqui, ficamos trabalhando nessa região. Buscando essa região, pegamos a compra legal aqui com o alvo. Novamente uma venda inteira, tá? E aí lateralizou, tal. E a partir desse ponto aqui, a gente teve uma entrada de compra. Há um ponto de correção nessa região aqui. Rompimento, alvo no gatilho. Alvo de gatilho. E aí ele continua tendência de alta, tá? Deu sinal. Deu um platino, tá? Pra quem tem estratégia, já pegou aqui um trade legal. Já pegou um platino e tá... Aí ele veio, deu um platino aqui, né? Deu uma entrada de platino, tá? Tá vindo buscar essa região aqui. Tá vindo buscar essa região. A gente não pode se confundir, não pode deixar ele... Ele... Você fazer trade... A gente fazer trade contrário, onde atrapalharia, assim, os trabalhos. O stopinho tava legal aí. Então, até no fim do dia, você conseguiria dar essa entrada e pegar esse trade legal. Então, amanhã, o que as pessoas podem ter aqui é justamente isso aqui. Essa continuidade, né? Essa continuidade de alta. Inclusive, se ele romper... Se ele vier a romper esse ponto aqui, ó. Se ele vier a romper esse ponto, né? Se ele vier a romper esse ponto, a gente pode ter um tradezinho aqui. Um acúmulozinho aqui. Se ele não voltar essa região aqui, a gente tem uma busca de alta aqui. Ele buscar essa região mais alta aqui. Se ele, de repente, testar esse ponto aqui, romper esse fundo, ele pode trabalhar aqui nessa região. E vir buscar esse meio aqui novamente. Ficar trabalhando aqui nessa região aqui. É isso aí, mais ou menos, que a gente tem. Se ele passa desse ponto, pode vir ficar consolidado nessa região, tá? Então, tá em alta. A gente pode ignorar essa alta e essa continuidade, né? Essa alta e essa continuidade de alta aqui. E o preço seguir firme aqui pra cima. Mas nesse ponto aqui, ele pode voltar e dar aquela zig-zagueada aqui, né? Ele pode voltar aqui, testar nesse ponto, voltar e dar o zig-zague aqui. Depois, buscar alta novamente e seguir o movimento, tá? Ele pode fazer algo nesse sentido aqui e a gente ir com o preço. Na hora que você não conseguir romper novamente, o mercado consolida e a gente fica nessa aí. Ok, pessoal? É isso aí. Assistam os vídeos. Reassista esses vídeos. Observem. Tá? Amanhã, já vou estar com vocês ali. Tá? E espero que vocês tenham gostado da livezinha hoje, né? Que a gente, mais light ali, explicando movimentações, tal. Entender essa calma que a gente tem que ter durante o pregão, tal. Pra não fazer besteira, o mais importante é a gente cuidar do nosso dinheiro, cuidar da nossa margem. Aí, tomar as decisões necessárias. Ou, você tem que aprender algumas estratégias, alguns detalhes ali que te façam e te possibilitem ganhar mais dinheiro. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer dinheiro com proteção, com cuidado e que possibilite a gente crescer o nosso capital com responsabilidade. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. E vamos pra cima sempre aí que... Gosto que é gostoso demais depois que aprende. Tá bom? Valeu. Abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.